O beijo O beijo levou o mar O beijo levou o mar Mas o berimbau levou meu canto Mas o berimbau foi porta-voz O beijo levou o mar O beijo levou o mar Mas o berimbau levou meu canto Mas o berimbau foi porta-voz A tristeza e a alegria O beijo levou o mar Mas o berimbau levou meu canto Mas o berimbau foi porta-voz Capoeira não tem língua estabelecida Não precisa ser da terra que criou Somente inclinar-se ao pé do berimbau E jogar o toque que o berimbau matou O beijo levou o mar O beijo levou o mar O beijo levou o mar Mas o berimbau levou meu canto Mas o berimbau Mas o berimbau foi porta-voz Mas o berimbau foi porta-voz Lê, 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 lê O vento levou o mar O vento levou o mar O vento levou o mar Mas o berimbau levou meu canto Mas o berimbau foi porta-voz Música